Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha, entre todos os nossos. Pessoal, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, hein? Né? Muita gente tá perguntando, Vanessa, o que que você fez? Você fez algum procedimento? Você fez plástica? Você fez botox? Você fez preenchimento? O que que você fez que tá diferente? A gente não consegue dizer o que que é isso diferente, mas a gente nota que tem algo diferente. E saibam que com esses comentários, com esse tipo de comentários, vocês me deixam muito contenta, porque realmente aconteceu o que eu queria que acontecesse. Foi uma mudança bem sutil, assim, aquela mudança que, né, não causa impacto, né? E foi pra melhor. Eu fiz uma harmonização facial com a doutora Dries Arpelon, Dries Arpelon, lá do Ponta Grossa, da minha cidade. E eu vou deixar aqui pra vocês, né, peço que assistam aí o vídeo, a sequência do vídeo, eu vou deixar o procedimento que foi feito, né? E desde já, desde antemão, eu quero dizer que estou muito, muito satisfeita aí com o resultado. Olha aí! Meu nome é Vanessa Mariano Machado, eu sou motorista carreteira. Eu moro numa casinha de lata e às vezes eu paro numa casa de quilômetros. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto